Fala pessoal, já fiz o voo com o Recon 7 Agora eu vou fazer o voo com o Cineon 35 Aqui ainda em cima do lago E depois vamos lá para o teste do Cineon 25 com a O3 Mas aí como é um teste e o drone realmente está todo desconfigurado Eu não vou arriscar fazer logo em cima de um lago, né? Valeu, curte esse aqui Música 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 Música